A pedido dos estados e municípios aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou a campanha de vacinação contra a influência, ou seja, a gripe. Canaã dos Carajás está incluído e vem atendendo a população de Canaã dos Carajás em várias unidades básicas de saúde aqui do município, tanto na zona rural como na zona urbana. Com a expectativa de que a população procure a vacinação, em Canaã dos Carajás foram recebidas um total de 10 mil doses. A previsão é de vacinar 9 mil pessoas, ressaltando que a meta é de atender os grupos prioritários como crianças, idosos, grávidas e trabalhadores da saúde. Douglas Pacheco, coordenador de Vigilância em Saúde, explica que a vacina é também para outros tipos de vírus. É importante frisar que essa vacina confere proteção contra as formas graves da gripe, os vírus influenza A, influenza B, outros tipos de vírus mais agressivos. Esses vírus sazonais, que dão em época de inverno, por exemplo, são gripes habituais, gripes comuns mais leves. Então, para esse tipo de vírus não vai servir, mas para as formas graves, que é o H1N1, H3N2, isso sim vai prevenir. Diferentes em outras épocas do ano, neste primeiro trimestre de 2023, as internações são de casos mais graves. Porque normalmente em janeiro, fevereiro, março é quando aparecem mais casos, né? E agora que estão aparecendo mais casos de internações mais graves. Inclusive, semana passada nós mandamos três amostras ao LACEM, né? Para a detecção da tipagem viral que está circulando em Canaã. E percebemos que existe um vírus chamado vírus sinciceal respiratório circulando em Canaã nesse momento. Que é um vírus que causa principalmente bronquiolite em crianças, né? E também pode causar pneumonia. E hoje nós estamos mandando mais quatro amostras, né? Para avaliação, para análise. Três amostras de crianças e uma de um adulto. Douglas, as consequências e também as precauções, quais seriam? Bem, consequência, na pior das hipóteses, pode levar a óbito, né? Mas normalmente com tratamento adequado, medicação sintomática, hidratação, a pessoa retorna ao seu quadro clínico habitual. Prevenção, a forma de prevenção contra a gripe, né? Habitual. Sempre usar máscara quando você estiver gripado, né? Costumam os gripais. Se estiver gripado também, por favor, não saiam de casa. Evite aglomerações, porque você pode infectar outras pessoas. Crianças, muito cuidado com as crianças pequenas, nossos filhos. Não leve, nesse momento, os filhos para aglomerações, locais com muitas pessoas, fertinho de crianças. Então, é interessante manter essa precaução nesses dias. Higienizar sempre as mãos, principalmente com água, sabão ou álcool em gel. Então, tudo isso são índices preventivos para controlar esse surto de gripe. Em 2019, a cobertura vacinal do grupo prioritário ficou em 91%. Já em 2020, em 95%. No ano de 2021, ficou em 72%. E no ano passado, 68%. A vacinação é bem simples. Basta você trazer os seus documentos pessoais, como o cartão do SUS, a carteira de vacinação. Lembrando também que a vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde aqui do município. Tanto na zona rural, como na zona urbana.